O Clube de Regatas Brasil perdeu ontem, mas perdeu porque jogou. O Galo foi pra final, né? Lógico, claro e evidente. Foi pra final, tá na finalíssima, ganhou o Campeonato Alagoano, tá na finalíssima da Copa do Nordeste, tá também na Copa do Brasil, passou de fase, agora infelizmente, né? O Moisés tá aí, o primeiro gol. Infelizmente, que deslize esse aí do Fábio Alemão, hein? Infelizmente. Alain D'Onton tá por aí pra trazer as informações da equipe do Galo? Daqui a pouquinho. Viderlar Araújo, fazendo uma análise aí, rapidinho aí, pra gente, dessa partida primeira da equipe do Fortaleza diante da equipe do Clube de Regatas Brasil. Tá certo, assim que o Alainzinha entrar aí, ele já perde aí a passagem, tá certo? Mas veio do CRB ontem, primeiramente, um banco de reservas que não proporcionou ao técnico Daniel Paulinho equiparar a força que a equipe do Fortaleza já tinha, que todos nós já sabíamos. Fortaleza é um time muito forte, um time que tem mais qualidade, coletiva, mais valores individuais. O que o Moisés conseguiu jogar no primeiro tempo foi uma coisa absurda. O João Pedro, do CRB, fez um bom primeiro tempo, em determinados momentos conseguiu até organizar um pouco o setor de meio-campo, teve um papel participativo no aspecto tático até melhor do que o do GG. mas eu vi que o CRB ontem, pra mim ficou claro que em relação a CRB e Fortaleza, pelo momento de hoje e pelas circunstâncias de jogar na casa do adversário, me pareceu um CRB sem força, sabe gente? De conquistar uma reação na partida, quando eu perdia por 1x0. No segundo tempo até passou a mais a posse de bola na parte intermediária, médio no campo de defesa da equipe de beleza. Mas o Fortaleza já avançando em uma forma muito ampla na competição, até em garantir uma vantagem. Veio que diminuiu o ritmo na segunda etapa, o CRB passou a ter um volume sim, mas mesmo assim, o Fortaleza foi o dono das grandes chances na segunda etapa e poderia ter feito o terceiro gol, ou até mesmo o quarto gol. Matheus Albino, goleiro do CRB, foi muito importante para a permanência desses 2x0. A lição, senhores, para mim, que ficou do jogo de ontem do CRB é o seguinte, é que em jogos tem esse caráter de uma decisão importante quando se tem equipes fortes na disputa. Não estou falando de Campeonato Alagoano. Campeonato Alagoano, o CRB é soberano aqui. Por mais que os outros torcedores não aceitem, mas o CRB joga já com uma pressão natural de ter que conquistar o título estadual. Mas no jogo de ontem, no jogo de ontem, a situação, pelo nível da competição, por toda uma exposição que a competição coloca, de grau de competitividade pelos níveis dos adversários também que participam de uma Copa do Nordeste, o CRB não teve repertório. Faltou força na equipe do CRB para poder equilibrar diante de um volume de jogo que o Fortaleza exerceu e que passou a ditar um ritmo na partida que não trouxe em nenhum momento situações de risco. O CRB teve um pouco anulado no segundo tempo, muito bem anulado o gol do Anselmo Ramon. E o chute do GG de fora da área que levou a um certo perigo ao goleiro João Ricardo da equipe do Fortaleza. Tirando isso, mais nenhuma chance que pudéssemos chegar aqui e dizer que o CRB construiu no jogo a possibilidade de até diminuir uma vantagem de 2x0. A lição que gostaria de dizer para vocês que eu vi que o CRB precisa aprender para o jogo aqui em Maceió é o seguinte, em jogos desse porte, você não pode perder a atenção e o mínimo de atenção que se perde, você precisa ao mesmo tempo buscar alternativas para não correr riscos. E em dois momentos que o Fortaleza tirou em cima de erros prováveis para o próprio CRB, porque foi erro coletivo de marcação, arremesso manual, o gol do Moisés, porra, arremesso manual. Teve méritos, o Moisés teve, mas foi a marcação do Simon, falha de cobertura do Fábio Alegre. Tem uma travada agora, voltou. Os laterais também não acompanharam na sequência da jogada e o Moisés ficou livre em posição com o Matheus Albino para fazer um a zero. O gol, através do que era do Matheus Ribeiro, um buraco com a participação do Moisés, passe para o Tinga e o cruzamento para o Lucero, acabou sendo fundamental. 2x0 para o time matreiro como o Fortaleza. Manteve a partida no segundo tempo sob controle, o CRB não teve força. Tanto é, senhores, que o técnico Daniel Paulista só promoveu com o CRB perdendo o jogo por 2x0 a primeira mudança no minuto 80 com o Mike. Minuto 80 do segundo tempo já, ou seja, 35 minutos do segundo tempo ele colocou o Mike. Depois fez uma segunda mudança que colocou o Caliel, o Lucas Caliel. Duas mudanças apenas, porque ele olhava para o banco de reservas e não tinha qualidade para poder nivelar com a equipe do Fortaleza. Enquanto o Fortaleza tinha um Hércules para entrar no segundo tempo e um Kevin para entrar no segundo tempo, o Daniel Paulista olhava para o banco e não tinha qualidade. Então, agora sim, para mim, já vou logo antecipando para jogar para vocês a situação. Não é fazendo média para o CRB, mas com o tempo que eu tenho na comunicação e já vi que o futebol dá muitas lições, não dá para chegar e dizer que o Fortaleza já é o campeão da Copa do Nordeste. É um time que está mais perto, isso é o óbvio, do título da Copa do Nordeste é o Fortaleza. Mas, para mim, eu não posso chegar aqui hoje e dizer que o Fortaleza já é o campeão da Copa do Nordeste, não, porque pode mudar dentro de uma situação de jogo aqui em Maceió. Estando o Fortaleza em uma tarde ruim e o CRB acertando mais essa vantagem construída no jogo de ontem. Isso não é fazer média com o torcedor do CRB, não estou jogando aqui esperança, vocês me conhecem, sabem que eu não gosto de vender ilusão, mas eu não posso chegar agora nesse momento aqui e dizer que o Fortaleza já é o campeão da Copa do Nordeste, está mais perto disso. Eu tenho detalhes nesse jogo, eu vi o CRB ontem totalmente diferente daquilo que o CRB apresenta na maioria das vezes. O CRB muito espaçado, meio campo do CRB muito aberto, um espaço enorme no meio campo, as linhas, a meu ver, não estavam compactadas, estava muito distante a primeira, a segunda e a terceira linha, enfim, o CRB dava muito espaço, erros de marcações, de marcação, as coberturas do CRB praticamente inexistentes ontem. Agora, não vou atribuir a derrota de ontem, irá como esconder, arrumar desculpas, não. Em termos de qualidade, o Fortaleza é infinitamente melhor, isso é fato, todo mundo sabe disso, estrutura, infinitamente melhor, sequência, Fortaleza vem nos últimos anos, nos últimos três, quatro anos, vem sobrando, jogando um futebol de excelência, o técnico Voivoda deve estar entre os três ou quatro melhores do futebol brasileiro hoje. E você tem um Fortaleza sul-americana, tem um Fortaleza foi eliminado da Copa do Brasil, mas sempre faz boas competições, tem um Fortaleza, enfim, uma série de competições, então assim, é chover no molhado aqui, dizer que o Fortaleza é favorito e sempre foi favorito. Como a Lagoana, evidentemente, que nós apostávamos no CRB, eu continuo apostando ainda. Cardial, você é louco? Não tem problema nenhum, eu sou louco, ponto. Agora, eu prefiro apostar do que tirar onda. Eu prefiro, por quê? É futebol, cara, já vi tanta coisa acontecer no futebol, acontecer, algo que a gente achava que nunca iria acontecer. Ah, mas foi um milagre. Tá, mas pode acontecer. Não tem nada que diga que não vai acontecer ou que vai acontecer de novo. Tem nada absolutamente que diga isso. A gente só vai saber disso domingo. CRB pode entrar em campo domingo e levar mais dois ou três. É normal? Sim. Não aconteceu? Agora levou dois? CRB pode entrar em campo domingo e vencer por dois a zero. Agora, o jogo de ontem, na minha visão, isso não é desculpa, que o CRB, o Daniel, levou um nó tático. Levou um nó tático. do Voivoda ontem. Agora, o CRB estava sem quatro jogadores considerados titulares. Quatro. No banco, para completar o banco de reservas, para completar, o CRB levou quatro ou foi cinco do Sub-20? Quatro ou foram cinco jogadores da equipe do Sub-20? O Caliel que entrou é um deles. Levou quatro a cinco. Os quatro titulares do Carvalho. Darlison Baranhas. Estava sem o William Formiga. Sem quatro jogadores são considerados titulares. Não, o Carvalho falou sempre os titulares. Eu quero saber os quatro titulares. Então, são quatro que já vêm jogando. Estava o William Formiga que estava fora. Estava fora. Quem entra no segundo tempo faz parte do grupo. Pronto. Ele só não tinha o William Formiga. o restante do time é o time que ele... Pronto. Eu me expressei mal. Estava sem um titular o William Formiga e três... No segundo tempo, se ele precisasse mais do banco no segundo tempo, ele não teria essas opções porque alguns jogadores que sempre são utilizados não estavam no livro de reserva. Pronto. Eu me expressei mal. Deixa eu corrigir. Sem um titular e três que são substitutos imediatos. que na minha visão são considerados titulares também. Aí vamos lá. Estava sem quatro. E aí vai para o banco de reserva e está com quatro a cinco jogadores dos juniores, do sub-20. São jogadores experientes? São. São jogadores que já vêm jogando na equipe profissional aproveitados? São. Mas há uma diferença de qualidade. Enorme. Enorme. Tem nem o que discutir. Agora, isso é desculpa? Óbvio que não. Mas ficou comprovado ontem que estrutura o Fortaleza tem muito mais. de banco, de elenco, de tudo. Então, assim, jogou ontem o Fortaleza com um nível extremamente acima do CRB e o CRB o gatinho feio da história. Ontem foi o confronto de uma carreta e um Fusca. A carreta levou a melhor. Agora, Cadeão, eu não vou eu não vou eu não vou de encontro ao ponto de vista do Viderlan quando coloca que nada está decidido ainda. Claro, eu quero que ele tenho que dizer isso e de pensar e eu até também entendo dessa forma. Agora, na minha opinião mesmo, verdadeiramente em relação a isso, pra cada momento que o CRB for buscar o gol, ele não vai um. Acabou foi o Jorge, não? Entendeu? Ah, pode repetir. Ah, entendo, tô entendendo. Entendi. Se ele for buscar o gol e tentar o gol, ele vai tomar um. Sim, concordo. Tem esse detalhe, você sai querendo o gol todo o cucho, a probabilidade de você levar um é mais fácil que você fazer. Vai ter que sair, né? E vai ter que sair. Vai ter que sair. Foi o que aconteceu ontem. Ele entra em campo pra gente, por dois a zero, né? Vai ter que sair pro jogo. O CRB começou a impor um ritmo no segundo tempo ontem. O CRB jogou muito aberto, né? Também, né? Então, o CRB começou a impor um ritmo mais forte, no segundo tempo, e o Fortaleza acabou sendo dono das grandes chances de pôr erros provocados pelo próprio CRB na saída de bola. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas pelo menos no primeiro tempo, eu tive a impressão que o CRB estava um pouco nervoso no jogo. Ah, tá. Então, eu não tive a impressão de nervosismo. Eu tive a impressão do CRB estar jogando por uma bola, estar consciente do zero a zero e queria isso. Não se expor, não atacar, não se expor e ficar segurando ali o máximo que ele pudesse. mas nervosismo acho que o CRB não estava dando nervosismo. Eu sei que pela necessidade da falta de jogadores, principalmente jogadores de meio de campo, mas o CRB entrou com três atacantes contra o Fortaleza lá dentro. Você não poderia ter entrado com três atacantes. Eu sei da necessidade de opção. Eu sei da necessidade de opção do meio de campo, né? Mas a necessidade do meio de campo da equipe do Clube de Regatores Brasil... Mas não tem opção não, Tony. Tudo bem, até entendo, mas entrar com três atacantes significa que foi para cima da equipe do Fortaleza. Necessariamente não, Tony. Não é que... Gente, eu acho que a gente está girando aqui encontrando os problemas do CRB. A gente tem que entender que o CRB encolharou um adversário fora da realidade do nosso futebol do Nordeste, inclusive. O Fortaleza tem um time melhor que o Bahia. O Bahia tem contratações mais estreladas, mas em termos de trabalho o Fortaleza não se compara ao Bahia ainda. Agora a gente tem que entender o seguinte, o CRB essas ausências do Caio César e do Romulo fizeram falta. Eu falei isso com o Viderlan, por exemplo, antes do jogo. A gente estava indo para o estúdio e eu disse isso, olha, Viderlan, ele poderia entrar com o time com três volantes, fechava mais o meio e deixava o Gegê com mais liberdade para criar. E o que ele poderia fazer isso? Algo que poucos na imprensa alagoana discutem isso. O Hereda. Ele poderia utilizar o Hereda como um ponta. O ponto forte do Hereda é justamente o ataque, é o lado ofensivo, aquele corredor. E o CRB não conseguiu explorar isso porque a defesa do Fortaleza foi muito bem. A partida que o Tinka fez no lado do Léo Pereira foi extraordinária. O Zé Welleson fez um baita de jogo. O Bruno Pacheco engoliu o Hereda. Foi um baita notável que o Fortaleza deu. temos que reconhecer isso. Agora, para o jogo de volta, o que pode acontecer é o imponderável do futebol. Um milagre. Porque o que o Fortaleza fez ontem, o Fortaleza encurralou o CRB, não deixou o CRB jogar, por mais que o CRB quisesse jogar mas não conseguiu, mas o que vai acontecer domingo, para o CRB ser campeão, na minha opinião, é o imponderável. É como aquelas partidas. Quando tem os times alagoanos jogando pela Copa do Brasil, por exemplo, o CRB pega um São Paulo, o CRB pega um Palmeiras, um Santos, uma equipe assim de peso nacional, o que é que tem que acontecer para o nosso representante alagoano conseguir avançar? O time grande está num dia muito ruim, horroroso, péssimo, e o nosso time está num dia extraordinário. O que foi aquele Aza e Palmeiras na época do Luxemburgo? O Palmeiras estava num dia horroroso e o Aza estava num dia mágico. É o que tem que acontecer domingo. O CRB está num dia espetacular e o Fortaleza não acertar nada, errar tudo. Isso pode acontecer. Se isso acontecer, que na minha opinião dá uns 2, 3% de chance disso acontecer, aí o CRB pode ser campeão. fora isso... E você, Alain, ontem foi muito coerente, muito coerente, aí eu quero parabenizá-lo por isso. E você disse a probabilidade, 75% do Fortaleza, 25% do CRB. E você estava corretíssimo quando colocou essa probabilidade pela questão da estrutura do time do Fortaleza. Mas concordo com vocês, nem tudo está perdido. O jogo em Maceió no próximo domingo, CRB pode chegar lá e fazer dois gols, levar o jogo para os pênaltis, ganhar o título dos pênaltis. Pode acontecer. Futebol é isso. Futebol tem que ser decidido ali, naquele momento. Ontem, o Fortaleza foi superior. Tecnicamente, o Fortaleza é superior ao CRB. Mas o CRB já sabe disso. Jogou ontem lá e já sabe disso. Então, o que o técnico Daniel Paulista tem que fazer? É trabalhar um time para fazer um jogo com muita inteligência, com a margem de erro zero no próximo domingo para poder tentar pelo menos buscar dois gols e levar o jogo para os pênaltis e tentar esse título com tiros livres da marca penal. André, só para que você comente, o torcedor do CRB está se apegando a uma situação. CRB na fase de classificação, um grupo contra o outro, o CRB venceu o Fortaleza por um a zero. São situações diferentes. Agora é uma final do campeonato. É uma outra situação. O contexto é totalmente diferente. O contexto é totalmente diferente. A atmosfera é totalmente diferente. Dois jogos. Dois jogos. O que o time já construiu é algo, sabe, muito vantajoso. Mas, cara, venceu por um a zero, o torcedor se apega a isso. Quem sabe se não pode dois. Agora é esperar o que vai acontecer. Ontem, a gente comentando, eu falava sobre a parte mental do CRB. E é um time frio que é um time muito maduro e necessitava contra a equipe do Fortaleza que é mais forte fazer um jogo muito regular. Principalmente no nível de atuação. E o nível de atuação trazendo todos os princípios é a concentração alta é a organização tática é a compactação de tudo que o CRB fez. Ontem, o CRB fez diferente do que vinha fazendo e padeceu diante do Fortaleza. Como o Viderlan disse, a gente percebe do primeiro gol do Fortaleza com toda a qualidade que tem o Moisés e aí eu não vou colocar na conta do Fábio Alemão. Para mim, aquilo não é falha. Ali é fatalidade. Ele escorregou. Ele não foi dar um bote no Moisés e tomou um drible. Ele escorrega. Então, para mim, foi infelicidade e fatalidade do Fábio Alemão. Mas o gol, como ele sai... Ele estava até distante. Isso, isso, Jorge. O gol, como ele acontece... Distante do lance. O gol, como ele acontece, é um erro primário. Gol de lateral, pô. Lateral, onde, como o Viderlan disse, o Simon estava fora de posição. Aí, o Fábio Alemão teve que fazer o movimento para vir para a cobertura, só que escorrega. E já estava longe do Moisés, porque o jogo por dentro do Moisés ontem foi encaixadinho nesse estilo do Voivoda. Então, esse primeiro gol do CRB foi uma desatenção enorme e é coletiva. Agora, o segundo veio através de uma potencialidade, uma característica do Fortaleza. O CRB sabia e sabe que as laterais do Fortaleza e o jogo de corredor com aproximação de quem vem do meio é para fazer triangulação a toda hora. O Fortaleza ontem conseguiu fazer do lado direito e do lado esquerdo, principalmente no primeiro tempo. E aí vem a ultrapassagem do Tinga e a bola rápida no chão. Porque o natural daquele movimento ali e aí já vai do instinto do jogador, dos zagueiros, dos defensores. O natural, quando o Tinga chegou ao fundo, era ele dar a cavada para o segundo pau. que é aquilo que inclusive eu falei agora há pouco sobre o Asa. Só que o Fortaleza é tão entrosado e os jogadores entendem que ele deu a paulada da bola rápida no chão porque sabia que alguém chegaria. E é uma característica do Fortaleza. Para o CRB, eu acredito que o nível de atuação foi muito abaixo e aí quando você toma um gol numa final, é aquilo que a gente fala, contextos e cenários. Se fosse em outro jogo de fase de grupo, pode ser que a parte mental se segurasse. Mas aí tomou um gol e na sequência tomou outro. Aí foi para as cordas, como a gente chama se fosse tratado o boxe. E algo que eu falei ontem sobre quando eu vi a escalação do Fortaleza. A escalação do Fortaleza traz o Tinga do lado direito, mas o Tinga para construir ele se torna um zagueiro. Para colocar o Pacheco, o Bruno Pacheco da lateral esquerda batendo com o Hereda. O Bruno Pacheco não marcou o Hereda esperando o Hereda. Ele marcou batendo de frente com ele, fazendo com que o Hereda tivesse dúvida. Se saísse, tomava nas costas. Foi uma dúvida criada do lado esquerdo. Do lado direito, como o Tinga fazia o terceiro homem na zaga, quando defendia, quem descia para fazer a dobra contra o Léo Pereira era o Pikachu. O que o Fortaleza fez aqui em Maceió, naquele jogo da primeira fase, só que não foi tão feliz. Ontem foi. E aí bloqueou a bola longa do Léo Pereira, que precisa de espaço para jogar. Sem espaço, o Léo Pereira não tem o Cacuete, por exemplo, de ser um jogador que faça mais jogada por dentro. Bloqueou o lado esquerdo do Hereda, que chega a todo momento no fundo, criando dúvida nele e no meio de campo tomou conta com o Zé Wellington, com a movimentação do Wellington, melhor dizendo, do Pochettino, que fez toda a movimentação, ou seja, foi um nó. O Voivode estudou, o CRB fez, onde é que eles são, tem potencialidades, aqui, aqui e aqui. Então, eu vou fazer contrapondo o que eu posso fazer, atacando. Ele não esperou o CRB, ele atacou, fazia 3-4-3, fazia 3-2-5, tinha superioridade numérica no primeiro tempo, enfim. O nível de atuação do CRB foi muito abaixo daquilo que ele precisava para uma final. Final de campeonato é como o Vida Irlandista. O contexto é você ter um nível de acerto 100%. Você não pode baixar o nível de... Contré. Oi, Elan. Não, e só para contextualizar a sua fala, você lembra que naquele jogo da Copa do Nordeste da fase de grupos, que a gente fez no Rei Pelé, o CRB, no primeiro tempo, foi até bem, fez o gol com o Anselmo Ramon, mas o Fortaleza não fez um bom jogo, mas no segundo tempo o Fortaleza encurralou o CRB, você lembra muito bem disso, né? Isso, o Fortaleza, aquele jogo do segundo tempo só jogou, o CRB só assistiu. E aí vem o que eu estava falando sobre o nível de concentração. Final, você não pode dar brecha, principalmente quando você vai enfrentar um adversário que você reconhece que é mais forte que você. Ontem, dois erros que poderiam não ter acontecido. Falhou quatro, levou dois gols. Isso. Foram quatro, falhou do CRB. E o Fortaleza foi eficiente em dois, então é um 2x0 que com todo otimismo, obviamente, do CRB, mas em nível de atuação no normal, natural, o Fortaleza ele vai ter que fazer um jogo, mas muito, muito, muito ruim no domingo. Certo da perfeição, o CRB não precisa fazer. E o CRB vai ter que estar aqui da perfeição, então eu acredito que a mão na taça está com o Fortaleza, ele vai ter que ter uma atuação desastrosa no domingo aqui. Domingo vai jogar com o regulamento de baixo do braço. É controlar o jogo igual ele fez no segundo tempo ontem. E se o CRB sair, pela estratégia, eu posso até esperar, e eu diria que os senhores pensam dessa mesma forma, porque quando a gente fala regulamento de baixo do braço, a gente entende que a equipe vem aqui para poder administrar o resultado e não tomar gol na equipe do Fortaleza.